Clube de Brega Clube de Brega Clube de Brega Eu vou te perdoar Mas volte meu bem Eu vou te perdoar Mas volte meu bem Eu vou te perdoar Ô Leidione, eu te peço pra você voltar Ô Leidione, eu te quero, meu amor Ô Leidione, eu te quero, meu amor Ó o parceiro vai de porró, né velho Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher E ela entregou o seu amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Só vou pra fé Arrumei muito dinheiro E mandei Pra minha mulher Mas ela foi gastar Com o som de lá Dois carvalho Ô bebe, vem aí Eu bebo mesmo Eu voltei pra beber Ah, e com meus amigos Eu vivo com prazer Ah, e com meus amigos Eu vivo com prazer Oh Leidione Oh Leidione Oh Leidione Meu amor Oh Leidione Eu te quero Meu amor Eu vivo com prazer Não tenho carro, não tenho dinheiro Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra ainda se casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, foi o resto, cuida deu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, foi o resto, cuida deu Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra ainda se casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, foi o resto, cuida deu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, foi o resto, cuida deu Uh, 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 ufo, uh, 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 uh É o Valeu com o seu brego gravando ao novo, né Sabino? O Tecladinho que se prenderá aqui Sabino Júnior Ela é linda demais, né? Mulher maravilhosa Ela é linda de paz Hoje de uma princesa Sua beleza é satisfaz É rainha do vapeiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela Eu vou chamar ela do seu pé Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tô na vaquejada Você, ela tá todo bem E foi um dom que Deus me deu, e só pra você Deus vem Ela mudou no cavalo, eu me convido a tão velho Mas é rainha do vaqueiro, ela é vaqueiro, eu sou tão velho Minha mulher maravilhosa, ela é linda de mar Pois de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você na terra Eu vou me apresentar pra ela, eu vou chamar ela do meu vento Eu conto na vaquejada, porque ela tá tão velho E foi um dom que Deus me deu, e só pra você Deus vem Ela mudou no cavalo, eu me convido a tão velho Mas é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, ela é tão velho Oh 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 É isso aí galera, esse é o Galego do Brega Rio Fazer aqui, naquele copo, com função do Galego do Brega Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo das quebradas do sertão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo de corrida de morão Eu vim do meu sertão, não tem valor, no meu sertão eu já deixei o meu amor Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo das quebradas do sertão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo de corrida de morão Eu vim da Paraíba, onde estou? Ficou no canto, vai se encontrar quem sou nu Eu vim da Paraíba, onde estou? Ficou no canto, vai se encontrar quem sou nu Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo das quebradas do sertão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo de corrida de morão Cheguei no meu sertão, peguei meu alazão Peguei a caminhonete, também meu paredão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo Da cidade do sessão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo Sou o vaqueiro popo da cidade do sessão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo Sou o vaqueiro popo de corrida de morão Eu vim do meu sertão, não tem valor No meu sertão eu já deixei o meu amor Eu vim da Paraíba, não tem estudo Fico no canto vazio, conta que só vou Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo Sou o vaqueiro popo da cidade do sessão Sou o vaqueiro popo, sou o vaqueiro popo Sou o vaqueiro popo de corrida de morão Cheguei no meu sertão, peguei meu alazão Peguei a caminhonete, também meu paredão Cheguei no meu sertão, peguei meu alazão Peguei a caminhonete, também meu paredão Sou o vaqueiro popo, vaqueiro popo E aí Se inscreva no canal Eu vou deixar você embora com minha marca no seu pescoço Seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente está ficando E o coitado nem percebe Uma mulher assim como você E não é qualquer um que merece Mas quando a gente está na cama Aquele liga aparece, ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora com minha marca no seu pescoço Seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente está ficando E o coitado nem percebe Uma mulher assim como você E não é qualquer um que merece Mas quando a gente está na cama Aquele liga aparece, ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha E na hora que você dá uma suadinha Te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora com minha marca no seu pescoço Seu namorado vai saber que você tem outro E na hora que você tem outro Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro raidor Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu fatão com seu cavalo Já tá de peito vazado E canto correr no mar Tô sempre apaixonado Eu sou uma morena Foi meu primeiro amor Mostra a vida Eu sou de tua morena Foi meu primeiro amor Eu falei pro fazendeiro Por favor dizendo Eu tô indo já Sou vaqueiro Eu sou maduro Eu não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas a galera eu vou levar Vamos dançar para o albejante Ela chegou em mim Ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar para o albejante Hoje eu mato o meu desejo Então me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró fazer bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar para o albejante A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar para o albejante Ela chegou em mim Ele falou assim Hoje eu me tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar para o albejante Hoje eu mato o meu desejo Então me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró fazer bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar para o albejante A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar para o albejante Em mim, para o albejante É dançar e dançar para o albejante E dançar para o albejante Eu te amo e albejante Eu sei que você fala por aí que não Cultura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu sei que era um lance, era uma distração O seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Eu tá sentindo falta, tá com uma marrotada Pra piscar pela cama Cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Saí da madrugada, pra piscar ferrada Ficou desesperada, tá com uma pelação Vou pra pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Cultura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu sei que era um lance, era uma distração O seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta, tá com uma marrotada Pra piscar pelação Cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Na madrugada, pra piscar ferrada Ficou desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Uh! Não aguento mais Suas mania De me provocar Me deixa, me pôr, bebe a senha Já tem todas manhã De me dominar E agora já tão decidido Vai ser contigo o que der e vier Vou matar seu desejo E levar pra cama Te fazer mulher Vou te matar de prazer Mas como é que se ama Eu só vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vou te matar de prazer Mas como é que se ama Eu só vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais Suas mania De me provocar Me beija, me pôr, bebe a senha Já tem todas manhã De me dominar E agora já tão decidido Vai ser contigo o que der e vier Vou te matar de prazer Vou cobrir lá de vez E levar pra cama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Beμέ praою De me dominar Então vou levar você Não aguento mais Vou te matar com você Obrigado.